Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto bem legal que é falar sobre a sequência correta dos produtos no cabelo. Primeiro o condicionador ou a máscara? Se você tem essa dúvida, espero muito que você goste desse vídeo, vamos lá ao vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês, antes de eu começar a falar sobre esse assunto eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e deixar seu gostei para mim aí embaixo também, tá bom? Então vamos lá. Então qual que é a sequência correta dos produtos? A máscara ou o condicionador, né? O que é o condicionador e o que é a máscara? A máscara é um produto de tratamento no cabelo, você trata o seu cabelo ou uma reconstrução ou uma hidratação ou uma nutrição. Então a máscara serve para isso. E o condicionador? O condicionador, como o próprio nome está falando, é o condicionante. Ele ajuda a fechar as cutículas do fio do cabelo. Então vamos lá. Eu peguei aqui de exemplo, né, esse shampoo da Phelps, que é um shampoo muito bom, porque é um shampoo anti-resíduo que trata o cabelo. Mas esse shampoo eu só uso uma vez por mês, não sei por que eu peguei ele aqui, mas eu peguei esse shampoo para usar como exemplo. Então você vai passar o shampoo no seu cabelo e depois o que você vai fazer? Você vai passar primeiro o condicionador ou a máscara? Como o condicionador é para fechar a cutícula do cabelo, o shampoo ele vai lavar o cabelo, ele vai abrir a cutícula. O condicionador vai fechar a cutícula do seu cabelo. Então o correto é você passar primeiro a máscara de hidratação no seu cabelo, para você, para poder o cabelo e o tratamento penetrar nos seus fios. Então você primeiro passa a máscara e depois você vem com o condicionador para fechar esses fios, para fechar, para selar essa cutícula dos cabelos. Você passa a máscara, deixa o tempo de ação dela, enxaga o cabelo, vem com o condicionador, deixa o tempo de ação e enxaga o cabelo. Geralmente, em regra, é isso. Mas tem a necessidade de você usar uma máscara e o condicionador no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tratamento? Necessariamente não. Não precisa você usar dois produtos ao mesmo tempo. Eu geralmente uso a sua máscara. Lava o cabelo com shampoo, lavo o meu cabelo com shampoo e passo a máscara e pronto. Porque geralmente, hoje em dia, as máscaras já têm a ação condicionante, já têm a ação de fechar a cutícula. As marcas se preocuparam bastante com isso. Então tem várias marcas que já têm esse agente na máscara. Por exemplo, essa aqui da Haskell, que eu peguei como exemplo, que eu tenho aqui. Ela tem um pH 3.5, então ela já vai fechar a cutícula do cabelo. O tratamento vai entrar no fio e vai fechar a cutícula. Então não tem necessidade de você usar um condicionador. Como também tem alguns condicionadores que têm tratamento nele, né? E tem tratamento condicionante, tratamento de hidratação, fortalecer o cabelo, trazer uma nutrição a mais do cabelo. Então necessariamente você não precisa usar vários produtos ao mesmo tempo. Ou você usa um condicionador ou você usa uma máscara, dependendo do que o seu cabelo está pedindo. Mas em regra é isso. Você lava o seu cabelo com shampoo, passa a máscara e depois o condicionador. Eu o que que faço? Eu geralmente ou uso um, ou a máscara ou o condicionador. Porque geralmente quando eu uso os dois produtos ao mesmo tempo, acaba pesando o cabelo, sabe? Às vezes você acaba não sentindo o efeito do tratamento no cabelo, no fio. Então é melhor você escolher um e usar. Então é isso, gente. Eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês com alguma... Tirando alguma dúvida de vocês, com alguma inspiração, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.